E aí pessoal, Ghost aqui, eu tava com curiosidade de baixar, de jogar esse jogo Dead Space 3, e eu vou trazer uns 30 minutinhos pra vocês aqui. Bom, como vocês podem ver, tá na máxima resolução possível o jogo. E vamos ao jogo, né? Olha, nossa, muito foda esse negocinho, opa. O que vocês podem ver, tá na máxima resolução, A CIDADE NO BRASIL 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 É um whisky, ele é bem agora. O que? O que? Ei! Ah, beleza. Esse é o meu localizador. Ok, Tim. Você pode me fazer isso. Quem acha que ele está dependendo de você? Você só me contou, certo? Certo. Eu não sei o que você pode. Eu não estou entrando no solo. Mas é belezinha. Ah, tem como correr. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Pessoal, eu vou tentar opar esse vídeo em Full HD. 1920 por 1080. Mas se não der, vai ser em Full HD, tá? Ah, pressione... Tab. Apenas uma avaliação de armas de armazenamento. Compera a trava Ah, tá Uou Cara, alguém te matou Ei, fodeu Que porra é essa? Deita Eita porra Seu filho da puta Eu tô procurando por um cilindro Eu tô procurando por um cilindro Headshot Bom, deu pra perceber que O carinha não morre só Não morre com headshot Beleza Opa Uou Ai, ai, ai Droga Porcaria Uhul Vamos nessa Vamos lá tio, é só isso? Toma Toma Uou O som Caraca Vamos subir aqui O som Eita porra O som tá rodando em 5.1 Aqui Apesar do meu headset ser 7.1 Mas beleza Nada Acho que não é que não Peraí 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 que o curou confuso Gente, desculpa aí Mas eu nunca joguei Um codex Cara, melhor sair daí Ih, fodeu ? Eu acho que é melhor ter Ah, beleza Ah, beleza AAAAAH Opa Vamos lá Tim, onde você está? Abre o baleão Justiça Ah, tá caindo coisa atrás de mim Caramba Uhul Ooh O que é que você está fazendo? Ele tem o final, e vai para o lado! Eu morri? Vixe Maria Eu morri ou é script? Não, eu tenho que fugir Ah, tá, entendi, entendi Tá, eu tenho que enrolar, beleza Uou Uou, uou, uou Ai Legal, passou Ótimo Tá, mas eu ainda tô caindo Opa É, esse carinha precisa de um copo d'água, hein Esse aí também Opa Opa O general Vamos lá. Eu acho que vou levar um... Ah, merda. Puta que pariu, coronel. General, filha da puta. Apagando? Aquela porra, não ia... General, filha da puta. Não! Mas que merda foi essa? Música 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 Diga a sua vida. Irmão. Ação. O que ela ainda está levando? Ação. 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 É muito bom dizer, eu vou continuar. Eu tenho que... Justiça se cuidar de você, ok? Opa! Ixi! Odeu! 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 Sim! Sim! Eu sou um fodaão, hein! Tô em pé! Tô em pé! Mais uma vez! Eu entendo que você tem algo de um teclado em marcas que você criou em uma... Eu não fiz isso aqui! Você tem um governo que me fez! E você também tem um negócio, por isso que estamos aqui! É um trabalho, Cora! Não! Não! Pessoal, rapidinho... É... Eu não tô vendo aqui... As traduções... Áudio... Ahn... Legenda, sim! Eu tô com isso! Se você encontrar alguém, eu vou te ajudar! Se você encontrar... Se você encontrar alguém, eu vou te ajudar! Eu vou te encontrar aqui! Alex... O que? Ele é a namorada do Isaac... Ele é isso! Alguma coisa... UERSH! Você não consegue fazer isso! Tudo que nós precisamos conseguir com ela! Nós não conseguimos manter a porta! Eles nos recham! Mas não mais tempo, vamos! Vamos lá! Estou assustando à volta do Isaac e eu não posso ajudá-la determinedamente com ela! Obrigado! Eu vou te ajudar! Ok, ok É bem bonito Mensagem de áudio pendente Ok, eu disse que eu ia te ajudar Agora, onde está Deli? Quanto tempo você está perdendo? Vamos lá, vamos lá Vamos ver mais tarde Ah tá, espera aí Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui O banheiro dá pra entrar? Não, não dá pra... É, tem necromorf... Tem necromorf... Tem necromorf aqui Olha, ah um lixo Ah... aqui... é No... Oh... Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Certo, quase terminado! Vamos, move, move! Corre! Eu vou apenas entrar no carro. Pegue no carro! Ah, tá. Eu vou entrar no carro. Ah! Valeu, cara. Obrigado. Pior motorista que eu já vi. Oh, 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 oh! Quasei um tiro aqui. Ah, tem bala aqui no chão. Tem mais bala aqui no chão. Ai, carai. Vamo estompar o carinha. A mira é... É meio estranha. Questão de costume. Opa, carinha. Atira! No cara! Ah, legal. Eles também são esses bagulhos. É. Eu tenho que dar estompa em todo mundo também. Eu tenho que dar estompa em todo mundo também. Catson, pressione-se quando estiver. Catson, pressione-se quando estiver. Tá, não sei... Oh, 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 oh! Só vai. Certo. Ele é um unitólogo. Ele está tentando matar ele. Você. Ele está tentando matar você. O que? É só sair daqui. Esqueça sua roupa. Tá, não é pra cá. Então... Pra onde? Carai. Pra cima. Ah, escada. Como é que eu... Ah. Botou uma interação, né? Ah. 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 Jesus... Um local processo. Um local processo. Um local processo... Matosada. Ah. Authentic'. Deve viver em fora. Mais um local. Uh, uh, uh.... ulsive. Finalmente. As um local flores? Invest Danice. Que nível de acesso é a biologia... Ah, filha da puta Filha da puta Opa Eu ainda tenho o meu estacionamento, eu coloco o tráfego e passei a cruz Caralho, eu caí no freio E então passei a cruz Eles são transportes de tráfego, não vai parar por nada Ok Eu ainda tenho o meu estacionamento Eu coloco o tráfego e passei a cruz Desacelerar Wow Ok Ok Equipe 3 Equipe 3 Vamos lá Equipe 3 Caralho, quantos equipes tem? Porra Ah 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 Para lá vamos no Ah 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 . 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 Era aquele carinho da TV Dito low. Estou morta outros. Deixe-me que ele tenha si. Essa é uma coisa que eu gostaria de você de treating. legislative. Sim, viu isso? O que? Seu viadinho Seu montinho de merda E hoje, você pode me encontrar Você pode me ver se eu for o suficiente Não, não Isso é o começo, não sei A natureza tem que tomar Claro, e eu não posso permitir que você ou alguém mais para parar lá. Fale em frente, Iter. Precisa atenção. Agora é hora de você se juntar, Cycle of Rebirth. Bom, estou aqui. Onde que é para ir? Eu tenho que sair daqui. Onde que é para ir? Caralho! É pelo vidro. Caralho! Morre, filho da puta! Caralho! Porra! Que merda é essa, velho? Filho da puta, morre! Seu porra! Toma isso também! Desgraçado! Não deram nem bala. Um monte de cotoco. Ah, droga. Mal aí, gente. Não, não. Fica no chão! Porra! Senta... Fica no chão! Não! Não, não. Senta... Não, não. Senta... Não, não. Não, não. Fica no chão. Acho que não precisa dar tanto estompe. Ah, vou pisar em... Sabia! nochmal... Neste co-cente... No chão. aqui. Acho que só um Stomp tá bom. Ah, vem pro pau. Ah, não consigo bater neles, véi. É, eu tô acostumada a dar três hitos, não. Droga. Vai, vamos prosseguir. Isaac, have you reached the distraction team yet? Oh, yeah. Danic got here first. Fuck, then find a way out of the city. I'm coming in with the Eudora. Washington Station is not far. I can ride one of the trains out. Bom, como eu tava dizendo, o tempo de descer ou subir o elevador equivale ao tempo, equivale a força do seu PC. Opa, tem um bagulho aqui. O que que eu peguei? Artefato encontrado. Pressione, sei lá, um botão. É pra onde? É pra cá? Ah, tem uma caixinha aqui. Nossa senhora, era só caixa. Peguei alguma coisa? Sei lá. Ah, é, eu acho que eu não posso subir pra cá, não. O que que eu fiz? Eu não posso usar. um inventário cheio. Como é que eu vou abrir a verga aqui? Laboratório트를 Laboratório트를 Opa! Ah, ok, eu tenho que lutar. Bom, eu vou correr. É, eu não sei pra onde é aqui, eu não sei se tem que correr. É, eu vou correr. Vai, vai, ai merda! Droga pra... Droga pra... Droga, 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 sai, 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 sai. Filho da puta, toma! Aperta o botão, aperta, 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 aperta! Eu tô sem vida. O que vai acontecer? Não, não, não. Não, não. Ok. Eu estou indo para a estrada de estrada. O que é com a exposta? Eu o perdido pela panique. Essa doença pode ser um pouco. Vamos pegar o estrada, vamos lá. Não, não, não. Parece que o trem estava sendo reforçado com um novo carro de poder. Então? Eu vou ter que colocar isso de novo. Faz isso rápido! A arma de dança está longe. Vamos tentar tirar o caminho para a estrada. Eu acho que eu já sei o que tem que fazer. Espera aí. Trabalho para a estrada. Por favor, faça um carro de dança e um carro de dança antes de atingirar as possibilidades. Ah, eu acho que é esse daqui. Não. Não é não. Não. É mesmo que ela está cobrada. Não. É mesmo que ela está caindo. Eu não entendi como é que funciona aqui. Ah. Ok, agora eu tenho que entrar no trem Como que eu entro na porra do trem? É, eu sei que tem que entrar no trem, caramba Como? Pra trás? Não Velho Que legal Eu tenho que trazer ele pra trás, né? Não Cara, como é que eu entro no trem? Porra Opa, peraí Tem um negócio aqui Ah, agora é pra lá, né? Dá pra abrir aqui Como é que eu saio? É, ainda não sei Os comandos estão Bloqueados É, entendi que tá bloqueado Bom pessoal, tá dando tempo aqui Ah, eu tô perdido aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá um like Se gostou mais, se inscreve no canal Falou aí pessoal Até Tchau 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 A continuidade do processo de uso. A gente está no interior do trem. Ok, Norton. O trem está puxado e pronto para o avalto. Se não pode, não é. Vai ser o único que está movendo. Entendi. A gente está em um lugar para a cidade. Estar para o pick-up. Isso vai ser complicado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é o melhor momento, eu acho. Você está ali? O que é isso? A última vez que eu vi ela estava no estacionamento. Ela disse que estava no café. Ela foi chocada com os secretos, e então nós perdemos contactos. Eu conheço sua ex-girlfriend. Ela está ali. É isso que nós não temos ainda. Ah! Aqui vem o café. Dorme! Que ship é a Eudora? O maior que saiu sobre sua cabeça. Ah! 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 Tá que falta! A gente perdeu o bateria! Isaac, saia a tua cabeça! Tirem! 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 . 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